Oi pessoal, a gente está começando mais um vídeo do Assertiva Conecta e hoje a nossa convidada é a Bianca Feijó da BIS Capital. A gente vai conversar um pouquinho sobre as fintechs e sobre como elas vêm mudando o mercado no Brasil. Bianca, seja muito bem-vinda. Para começar eu queria que você contasse um pouquinho da BIS, da história de vocês, como vocês atuam no mercado hoje. Então a BIS é uma fintech especializada em crédito PJ, ou seja, crédito voltado para empresas, principalmente micro, pequenas e médias empresas. E qual que é a grande diferença de uma fintech para o banco tradicional que a gente já conhece, que a gente já vê por aí? Vem de um termo em inglês, que une financial com technology. E aí ele é um termo americano, mais que já é muito utilizado aqui no Brasil, para poder falar sobre empresas que têm um punho tecnológico e que prestam serviços financeiros. No caso da BIS, totalmente voltado para o crédito. Falando um pouco sobre as vantagens e a grande diferença entre o mercado tradicional, os bancos que todo mundo conhece. Eu acho que é principalmente o meio digital, né? Essas fintechs, elas vêm de maneira totalmente online, né? Sem espaços físicos, na maioria das vezes. Então isso acaba sendo mais fácil para você atingir as pessoas. É mais abrangente, porque você acaba com as barreiras físicas, né? E principalmente a falta de burocracia. Então eu acho que esses são os grandes destaques, assim, desse universo de fintech. É essa facilidade que o meio tecnológico, ele dá, né? Complementando mesmo o que você falou, a gente sabe, né? Que os bancos, eles têm muitos critérios para aprovação de crédito. Eu queria saber como que as fintechs, elas atuam nesse cenário para realmente facilitar. Cada, na verdade, cada fintech, ela vai trabalhar ali o seu meio, né? E o seu objetivo como negócio. No caso da BIS, a gente tenta entregar o crédito o mais rápido possível para o empreendedor, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio e é o que a gente vem aprimorando cada vez mais. É diminuir a distância entre o crédito e o que o empreendedor precisa para crescer e, de fato, o dinheiro na conta dele, né? Sem a burocracia tradicional, sem a demora tradicional, papelada, cartório, fila. O nosso recorde de entrega de empréstimo, por exemplo, é de 3 horas e 50 minutos. Do pedido do empréstimo feito pelo empreendedor no site até o dinheiro na conta da empresa dele. Então, isso acaba, na verdade, você ajudando muito e atendendo essa urgência que muitos empreendedores têm de conseguir o aporte financeiro para poder cumprir aí com o que eles precisam, né? Hoje, a maioria desses empreendedores pedem o nosso crédito para capital de giro. 30% do nosso pedido é especificamente para capital de giro. Depois, a gente tem compra de equipamentos, compra de estoque. Então, é uma maneira que ele tem de cumprir aí com esses compromissos, né? Dependendo de cada setor. E a gente consegue entregar esse dinheiro da forma mais rápida possível. Quais são os critérios que geralmente são usados? Quais podem ser mais flexíveis? Então, na verdade, a parte que não tem como você conceder o crédito sem passar por isso, realmente é a parte da análise e da documentação. Então, existem documentos que realmente são imprescindíveis e que o empreendedor, quanto mais organizada a empresa dele tiver, então, quanto mais acessível esses documentos tiverem e ele conseguir entregar para a gente, é de maneira totalmente online. Então, na verdade, não tem essa dificuldade da entrega da documentação, é tudo digital. Ele entrega, a gente consegue fazer essa análise da maneira mais rápida possível e, assim, aprovar ou não o crédito dessa empresa. Então, assim, de fato, o que não dá para a gente ainda deixar de lado é a documentação. Mas, ele tendo esses documentos fáceis, assim, né? Então, a gente fala que uma empresa organizada, ela tem facilmente esses documentos em mãos. Eles conseguem entregar para a gente de maneira digital e a gente resolve esse problema e a gente consegue fazer essas análises. Bom, e agora falando um pouquinho de perspectiva e impacto, qual você acha que é o impacto que as fintechs têm hoje no mercado brasileiro? Principalmente em relação à desburocratização do serviço financeiro. Eu acho que, sem dúvidas, essa é a maior facilidade para as pessoas. E, assim, eu acho que é muito legal quando você consegue enxergar a dor do usuário, do cliente e, de certa forma, consegue entregar um produto que vai resolver esse problema. No nosso caso, é o acesso ao crédito. Principalmente para o pequeno empreendedor, que tem muita dificuldade de conseguir crédito. Normalmente, as taxas são muito altas. Ele não consegue o valor que ele precisa para poder resolver o problema dele. Ou esse processo demora 30 dias para ele conseguir, de fato, a ajuda financeira. Principalmente para o pequeno empreendedor é o grande entrave. Eles têm muitas dificuldades, seja na demora da entrega, seja na própria aprovação mesmo. É bem interessante ver que empresas como a BIS conseguem, de fato, ajudar esses pequenos empreendedores a crescerem. E isso não para por aí, porque você acaba também fomentando a economia do Brasil, que grande parte é feita dessas pequenas empresas. Então, é um ciclo, é uma cadeia. Você vai ajudando e você vai alimentando esse ecossistema. Então, a gente fica muito feliz em poder contribuir com isso. E quando a gente fala de futuro, qual que você acha que é o futuro que vem por aí? Quando a gente fala da Sintex e do mercado de crédito, no geral, também. A BIS existe há três anos, é uma startup ainda. E a gente está crescendo junto com o empreendedor. A gente, inclusive, fala aqui que a nossa conversa é de empreendedor para empreendedor. Então, a gente sabe as dificuldades de uma empresa de começar a existir para, de fato, estar acelerada, escalada. Então, a gente entende que existe muito crescimento ainda para esse universo digital. Principalmente no que diz respeito ao serviço financeiro. Então, é um ajudando o outro. A gente ajuda as empresas, a gente cresce ao mesmo tempo. E essas fintechs conseguem se estabelecer cada vez mais no mercado. Mesmo sendo um mercado feito por grandes bancos, essa acessibilidade para as pequenas faz com que a gente consiga ter um destaque e a gente cresça. Porque realmente a gente viu e a gente vê no nosso dia a dia a dor desse usuário e a dificuldade que ele tem de receber, de conseguir tomar crédito no Brasil. Então, eu acho que tem muito mercado ainda para crescer, tanto para a gente quanto para esses pequenos empreendedores mesmo de conseguirem se estabelecer nos seus mercados, crescer com as suas empresas. Então, é como eu disse, a gente vai alimentando todo um ecossistema e a gente fica muito feliz por poder contribuir com isso. Bom, Bianca, muito obrigada pelo papo de hoje. Hoje foi muito legal a gente poder conhecer um pouquinho mais das fintechs, um pouquinho de como vocês vêm realmente transformando o mercado e mudando um monte de coisa por aí. A gente é que agradece. Fica muito feliz em poder falar um pouquinho desse crescimento, dessa transformação, de como a gente quer, de fato, impactar positivamente a vida das pessoas e dos empreendedores brasileiros. E você que está assistindo esse vídeo, se gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. E se tiver qualquer dúvida sobre o assunto, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder tudo. Até mais!